Salve rapaziada, Junior Masters aqui. Bom, já tá todo mundo falando do episódio de ontem, episódio histórico do Headcast. Vou trazer aqui um trecho, tá? Eles vão ser mais de um vídeo. Já vou lá falar pra vocês, não sei se faço dois ou três a respeito do episódio. Tá, a gente vai falar aqui a respeito do trabalho da Martina, do posicionamento do Kogos. Colocamos aí sim um cara cristão, casto, defensor de diversas coisas da igreja e uma menina que vende foto pra ganhar dinheiro, tá? Um verdadeiro gênio do marketing pra conversar. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal. Bom, primeiramente quero dizer que tô muito feliz. Mano, foram mais de 8 mil pessoas ao vivo, simultâneo no podcast. No Twitter já tem cortes com mais de um milhão, tipo o que o pessoal fez aleatoriamente, tá? E vai viralizar e esse assunto vai render e vai parar em canal, sabe, totalmente fora da bolha. Então, pra mim, isso é um sinal de maturidade, é um sinal da vitória. Estamos firmes aí. Agradecer demais aí a audiência de vocês, todo mundo que chegou junto no superchat, a galera que fez live ao vivo, fazendo react na Twitch, Oroxinho, o próprio Lil Vinicinho e assim vai. Vamos ao que interessa, então? Vamos lá. Templário versus Sucubus. O que que é o Sucubus mesmo? É uma demônia que tenta os homens. É, ela se alimenta da energia do homem, então ela suga uma. Ah, isso. Tem a Circe também, né? É uma... A Circe tinha alguma parada assim também, de seduzir, não tinha? Os homens e transformar em porcos. A Circe? Não é Circe o nome dela? Não, o que que é isso? A mitologia grega, pô. Pô, transformava em porco, em porco os homens, não é isso? Transformava em pedra? Você não vai querer ser uma sucubus, né? Não, pedra é medusa, é Circe. Eu já me considero uma. Mas a sucubus, você sabe onde ela mora, né? Você se considera uma? Você se alimenta da... Um pouquinho talvez, é. Entendi. É Circe mesmo. Mas isso é verdade, você tá se alimentando da energia vital dos seguidores, porque eles tão se acabando ali. Então, basicamente, até agora a gente tá vendo o conteúdo, tá? Que reinou no podcast, que é o Kovos falando, que o que a Martina faz é errado, tá? Beleza. Mas todas as pessoas que trabalham com a internet fazem isso? Não. Sim. Tu suga a energia vital dos teus seguidores? Não, é as pessoas que dão bons conselhos na internet. Mas tu tá sugando a energia deles? Não. Tá. Tô dando bons conselhos. Mas eu também estou dando boas coisas. Não, você tá ludibriando. Por que que eu tô ludibriando? Porque você tá tirando dos seus seguidores a oportunidade de ter uma família. Por quê? Porque ao se acabarem em prazer imediato, eles não têm incentivo de se aprimorar pra conquistar um relacionamento sólido, verdadeiro. Hum. Você não tá dando bons conselhos? A maioria dos meus assinantes são homens casados, que já tem família. Ah, pronto. Então é pior ainda, eles são adultos. Como que você sabe? Sério mesmo? Dá pra receber, a gente conversa. Você tem um, tipo, você faz uma live interna? Como é que é? Às vezes eu faço, faço bastante live no Privacy. Eu consigo conversar bastante com eles. Mas então você tá incentivando o adultério. Hã? Não, aí o errado é o cara que compra essa porra, velho. Não, mas o cara que compra esse negócio aqui é o pior de todos. O cara é um adulto. Sim, o cara que tá lá dentro da plataforma, ainda casado. Qual que é a vibe deles? Como que é o dia a dia lá? Eu faço uma live mais ou menos uma semana sim, uma semana não pros assinantes. Aí eu consigo conversar mais com eles. Eu percebo que eles estão só desocupados. Ah, tem um detalhe. O maior mercado da nossa era é o mercado, um, do tédio e dois, da carência. As pessoas não têm atenção suficiente. Martina. E aí entra a seguinte questão, tá? A gente vê claramente uma menina que o que ela faz é por dinheiro. Ela não se arrepende de nada. Ela faz sabendo exatamente o que tá fazendo, tá bom? E ela conhece até o público dela. Ela sabe exatamente o que o público dela busca. O que faz ela continuar vendendo e tal. E aí a grande questão é, a Martina vai... Você vai ver, por exemplo, um esforço muito grande de falar o que a Martina faz é errado. E eu tenho certeza, certeza que não é só o Kogos que pensa isso, tá? Sim, você vender fotos do próprio corpo, eu acho degradante. Mas, se ela topou a responsabilidade disso, não vou ficar dando lição de moral na pessoa o tempo todo. Esse é o ponto também. Agora, quando ela fala que grande parte do público dela, a maioria, são de homens casados, são de homens que consomem esse tipo de conteúdo, A gente vai voltar naquilo que Nelson Rodrigues já dizia em 1950. Nelson Rodrigues dizia que quem sustenta os casamentos são as GPs. São as proxes, que a gente sabe que são as mulheres da vida. A gente sabe disso, gente. É verdade. Quem sustenta os casamentos, quem é que faz o cara ficar lá muito tempo casado com a mulher, não é a própria mulher. E são essas verdades que, há muitos e muitos anos, conservadores, religiosos, de um certo modo, eles não conseguem bater de frente. Você vê, por exemplo, um esforço muito grande em criticar a profissão da Martina. Tá certo? Mas pouco se fala dos caras que estão comprando. O cara que está lá dentro de casa, com a família dele, com a esposa dele, e procurando esse tipo de coisa. O que eu estou querendo dizer? Tem que apontar o dedo também para quem compra. Esse cara, como é que está a vida desse cara? Como é que está a cabeça desse cara? E aí, basicamente, é isso que eu falo aqui no canal. Se você compra um negócio desse aí, pelo amor de Deus, você está passando um atestado ridículo. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas o Neymar está comprando o pack de foto. Neymar. O Neymar, ele é ruim demais em qualquer coisa, velho. É um karma o que ele tem. O Neymar, se ele não fosse rico, ele ia pegar ninguém, velho. Simples assim. Até uma menina que já tem um only, ele pede uma foto, a menina diz não, ele vai lá e compra. A menina está falando isso para o Neymar, cara. Simplesmente porque ele não sabe desenrolar. Essa é a verdade. E aí, volto a dizer, o pessoal tem que apontar para quem está produzido, mas para quem compra também. Entendeu? Mas para quem compra também. E aí, esse cara, para mim, está duplamente errado. Muito pior do que qualquer questão que vão apontar na moralidade da Martini e tal. Por quê? Porque, mano, ele assumiu um compromisso. Ele casou, ele tem uma família. E aí, ele fica comprando conteúdo de outra. Pelo amor de Deus. Aí, o cara casado vai lá, segue o teu canal. Aí, ele começa a querer mais do que o que ele tem. Aí, ele vai sair, vai desligar a internet e vai para um bordel. Por que ele vai para um bordel? Porque ele não está se satisfazendo. Ele vai querer ver ao vivo. Mas aí, o problema é dele. Sim, então. Aí, ele vai no bordel e a culpa é dela. Não, a culpa é dele. Isso daí, ela está certa. A culpa é dele. Então, assim, tem que bater na tecla da responsabilidade do cara também. Não vamos terceirizar essa questão. O cara que está comprando esse tipo de conteúdo, ou o cara que procura uma GP e tal, ele faz isso porque é o que ele quer fazer. A responsabilidade é dele. Você induziu ele a essa desordem na vida sexual dele. Não, não induziu ele. Inclusive, a venda de conteúdo, ela é uma... Talvez, para alguns casais, não é considerada traição. Esse é um casal pós-moderno, pelo amor de Deus. Claro que é traição. O cara casado, olhar para uma mulher e pensar besteira, ele já está cometendo adultério de pensamento. Aliás, nem precisa ser casado. Isso aí, Jesus deixou bem claro na Bíblia também. Mas o fato é que você pode estar contribuindo para arruinar casamentos. Para aumentar o índice de divórcios. Acho que o casamento já está arruinado. Desde o início, para esse tipo de situação acontecer. Eu sei, mas aquilo... Aí, eu tenho que concordar com a Martina. Refletindo sobre isso daí, para uma situação dessa acontecer, o casamento já está arruinado. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Esse cara que também tem esse tipo de atitude, o erro também é dele, gente. E aí, você tem que abrir o jogo da seguinte forma. Ninguém é santo. Se ninguém é santo, a Martina não é santa, o cara que está comprando não é santo, o cara que está lá na rua e fica vendo pessoas, e fica imaginando coisas, a cabeça dele também não está boa. Vamos falar a verdade. E aí, esse foi basicamente o debate. O debate é, de um lado, o Kogos tentando converter e ela tentando se justificar. E o Kogos falando sobre moral cristã e ela falando que não acredita. Esse é um dos vídeos, tá? Um dos vídeos que eu estou fazendo a respeito desse assunto. E agora, a gente vai entrar num detalhe muito importante. Tudo que eu falei, quando você não dá mais ocasião ao pecado, você tem uma chance de restaurar a relação no casamento. Agora, o cara vai lá no seu canal e, bom, dane-se. Cara, eu fico com raiva do cara, na boa. Não, o cara é pior. O cara que é adulto, ele é pior. O cara que é solteiro, ainda é outra coisa, né? Não, o cara solteiro, nunca o Incel Sub-5, entendeu? Nunca é. Esses caras, quem está alimentando realmente o sistema, já dizia Nelson Rodrigues, quem sustenta tudo isso daí, são os caras casados, mano. Os casados? É. São adultos. Sim, então. Concordo que são adultos. E aí, mano, o cara está casado, tem uma esposa. Ao invés dele olhar para a esposa dele, ver a esposa dele pelada, quer ver outra mulher. É, dura isso. E aí, porque... Não faz sentido, velho. Ó, o cara está citando aqui uma bela frase do Daniel Fraga, o Babalor e Chá aqui. Se importar com o dinheiro público, é idiotice, ele disse. Porque o dinheiro público, já dizia Daniel Fraga, é o bolso do ladrão, que é o Estado. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Bora. Agora, claro, você tem que usar o dinheiro que já foi roubado de alguma forma para restituir o povo. Agora, não dá para sair distribuindo o dinheiro fisicamente. O que você pode fazer é usar para alguma coisa boa. Ou eleger alguém contra o sistema. Ou prender bandido, que seja. Eu não acho ruim um gasto policial ordenado para prender bandido, por exemplo. Vamos acelerar aqui que tem bastante coisa. Vamos responder rapidão. Ultra Nintendista Mansinha mandou 10 reais. Responde, todo mundo quer saber. Kogos, você ficaria com a beissola? Ela já falou que a única coisa que ela quer é um homem com dinheiro e isso você tem. Está errado em todos os lugares. Primeiro que eu não tenho dinheiro. E segundo que eu sou solteiro. Eu não posso ficar com ninguém. Eu também sou solteira. Então, nós não podemos ficar com ninguém. Mas a gente pode ficar entre si. Não, nós temos que esperar o casamento, entendeu? Tá bom. Mas e se ela esperasse o casamento com Alguém? Mas, olha só, ela está em uma atividade... Calma, calma, calma. Deixa eu fazer, diverter a pergunta. Vou perguntar para a Martina. Martina, tá rindo do quê, velho? Nada, pô. Martina, olha para o Kogos aí e fala isso. Você ficaria com ele? Tascaria um beijão na boca dele. Tascaria um beijo na boca. Tascaria. Você aceitaria, Kogos? Eu não posso fazer isso porque é pecado. Eu sou solteiro. Um beijo na boca? Sim, nós não estamos namorando nem nada. É pecado. Não, aí você já está indo longe demais, velho. Você vai recusar o beijo. A internet quer ver isso, Kogos. Você está levando Kogos para o meu caminho. Eu estou tentando converter ela para... Não leva Kogos para o meu caminho. Começa assim, velho. Não. Aí eu estaria depondo contra tudo que eu comentei até agora. Tudo que ele comentou até agora. Calma, calma. Não é assim. Não é assim. Tem condições. Coloca uma condição. Mas não tem condição. Eu sou solteiro. Ela é solteira. Nós não podemos fazer nada. Aí o Kogos está advogando agora pela pureza, né? Falando que não pode fazer nada só porque... Só porque... Como ele mesmo falou ele é solteiro e ela é solteira eles não podem nem dar um beijo na boca. Eu não sei em que lugar em que século isso passou a ser norma, tá? Porque, mano... Acho que antes de namorar antes de qualquer coisa e tal você tem interesse pela pessoa você quer conhecer a pessoa e você vai beijar a pessoa. Você pode não querer coisar com a pessoa, né? Fazer o... Mas... Beijar a pessoa você pode. Na minha opinião. Simples assim. Kogos é um cara de princípios. Mas ele quem ele é, mano. Ele tem que defender. Eu tô entendendo. Ele é, mano. Toda vez ele vem aqui ele fala de uma religião, pô. Não, não é isso que eu quero que você traje os seus princípios. Eu tô falando que é o seguinte. Você tem que botar uma condição. Tipo... Tá, ela quer me beijar só que eu só aceito sim. Eu já falei aqui a Martina é uma moça muito bonita e tudo só que eu sou católico e tô solteiro. Você só vai beijar depois de namorar? Primeiro tem que namorar firme. Aí pega na mão aí leva no cinema depois que vai pra essas coisas. Porra, mano. Mano, mas ela é... Ele é um homem. Tá certo, mano. Porque senão, olha eu estaria jogando toda a minha argumentação no lixo se eu traísse ela aqui. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando assim... Então, eu também não entendi essa parada aí. Também não entendi. Sinceramente... O que vocês acham, rapaziada? Beijar só depois de namorar. Esse foi o primeiro vídeo aqui a respeito do assunto. Deixa o seu like, se inscreveu no canal. Vejo vocês no próximo, rapaziada. Valeu.